A Paramount Pictures finalmente revelou o primeiro trailer oficial de Sonic 3, a prévia de quase 3 minutos, está simplesmente sensacional. E traz cenas eletrizantes de combate entre Sonic, Tails e Knuckles contra o poderoso e terrível Shadow, que será dublado por ninguém menos que o lendário Keanu Reeves. Que da hora, né? Bora analisar o trailer? Então, coloca a poltrona debaixo da bundinha, prepare a pipoca e assista o vídeo até o final, please, hein? Shazam, liga o Mega Drive, mas antes, play na vinheta, ó. Opa, 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 choque se eletrizando a sua tela, hein? O orício mais rápido do mundo está de volta para uma terceira aventura cinematográfica. A Paramount revelou o primeiro trailer e pôster oficial, que além de trazer os personagens clássicos da franquia, Sonic, Tails e Knuckles apresentam o novo supervilão chamado Shadow. O personagem Casca Grossa é praticamente o Thanos da franquia. E para nossa alegria, meus amigos e minhas amigas, a data de estreia do filme no Brasil foi adiantada. Agora, em vez de 2 de janeiro de 2025, teremos Sonic 3 no dia 25 de dezembro deste ano. Ou seja, eu já estou me retirando oficialmente do almoço de Natal em família, como se eu quisesse participar, né? Valeu, Natalinha! É um presente de Natal perfeito com gostinho de infância. A nostalgia bateu muito forte na galerinha cringe que está chorando copiosamente. Para quem cresceu nos anos 90, soprando fitas do Mega Drive e do Master System, o trailer de Sonic 3, sem dúvida, desbloqueou várias memórias afetivas com sucesso, de uma época em que não era preciso se preocupar com o boleto que ia vencer. Quem não vibrar com Sonic 3 nos cinemas, provavelmente está morto por dentro há muito tempo. Uma coisa é certa, a Paramount não merece palmas, mas o Tocantins inteiro. O estúdio está apostando todas as suas fichas em Sonic 3, ou melhor, todas as moedas, já que o orçamento do filme está na casa dos 100 milhões de dólares. Acredito que a produção ultrapasse a barreira de 1 bilhão em bilheterias no mundo todo. Afinal, a data de estreia do filme, que acontece no dia de Natal, pode ser uma boa estratégia para atrair os fãs ao cinema, já que concilia as férias escolares e as festas de final de ano. É incrível como o universo cinematográfico do Sonic conseguiu virar o jogo. Para quem não se lembra, o primeiro filme virou alvo de piadinhas e meme, com aquele visual do Sonic e da Shopee. É uma evolução um tanto quanto impressionante. O que antes parecia predestinado ao fracasso, agora está se tornando uma trilogia de sucesso e tem tudo para expandir ainda mais o universo do Sonic no cinema. O trailer de Sonic 3, sem dúvida, deu uma hypada no fandom. Isso apenas confirma a teoria que ouvir o público de vez em quando é a receita infalível para o sucesso. Afinal, quando você joga um game a vida toda, o mínimo que se espera é que o personagem seja fiel ao herói que você lutou brevemente para proteger sentado na frente da TV durante vários anos. Dentro desse universo, Sonic vai muito além de ser apenas um personagem do mundo dos games. Ele é praticamente um amigo de infância para muitos fãs. Não se trata apenas de um brinquedo ou enfeite, mas de uma figura com alma, carregada de memórias e um coração que bate com a energia das corridas e aventuras. A cada produção que passa, Paramount está aprimorando mais e mais a adaptação do legado de Sonic para o cinema. Isso é muito positivo para a indústria. Outros estúdios deveriam adotar essa estratégia de ouvir o fandom antes de criar algo sem perna e cabeça, pois agradar esse público, que é o principal consumidor, é fundamental para o sucesso. Seguindo essa regrinha básica, os lucros certamente serão garantidos. A expectativa do estúdio é que o filme quebre alguns recordes da franquia nas bilheterias, já que os dois primeiros filmes do Sonic faturaram juntos a impressionante quantia de aproximadamente 700 milhões de dólares nas bilheterias do mundo todo, o que colocou Oricio Azul no retrovisor de seu rival da Nintendo Super Mario, que arrecadou 1.36 bilhão de dólares com apenas um filme. Além disso, o longa foi a segunda maior bilheteria do ano de 2023. No entanto, com a hype avassaladora nas redes sociais em torno de Sonic 3, tudo indica que o filme pode igualar ou até mesmo ultrapassar a marca do bigodudo da Nintendo. Enquanto os dois primeiros filmes mantiveram a fidelidade à franquia da SEGA, Sonic 3 mostra que a Paramount praticamente instalou um chip do Master System e Mega Drive na cabeça dos roteiristas. E isso sem precisar assoprar o cartucho dos caras. A experiência vai colocar os fãs na frente das telonas como se estivesse apertando o botão de start para começar uma partida do jogo. Um dos maiores sinais de fidelidade é a maneira como o filme parece estar lidando com a história da origem de Shadow, incluindo seu relacionamento com Maria Robotnik, a neta de Gerold Robotnik. Shadow é esse carinha! O Shadow quer o Shadow, véi! O Shadow quer o Shadow! Para quem não se lembra, Maria Robotnik é uma velha amiga de Shadow no universo de Sonic. Maria cresceu na colônia espacial de seu avô e nunca teve contato com a Terra. Seu avô criou o Shadow através de uma engenharia genética como parte de um experimento para curar Maria de uma doença mortal. Maria era praticamente uma irmã para Shadow e os dois foram melhores amigos durante 50 anos. Maria morreu tentando salvar o Shadow de ser capturado por soldados da agência. Além da história real, o trailer de Sonic 3 também destaca vários easter eggs que os cineastas estão trazendo do mundo dos games para o Shadow. Shadow é esse carinha! O Shadow quer o... O trailer de quase 3 minutos entregou tudo e mais um pouco. A Paramount incorporou muitas características dos jogos, incluindo a forma como o Shadow manuseia veículos e armas. O oriço preto apareceu na prévia mandando grau na sua motinha, fazendo uma referência clara ao icônico anime do Akira. E usando um movimento semelhante ao de patinação para correr em superfícies, além de habilidades de teletransporte. Além disso, a voz de Keanu Reeves no trailer prova ser uma excelente combinação para o perfil sombrio e frio, pelo qual Shadow se tornou conhecido em toda a franquia da SEGA. É provável que o ator incorpora elementos de seu personagem sanguinário, John Wick. O trailer simplesmente está muito fire e deu para sacar que o filme será uma fanservice de primeira qualidade. Mas apesar de misturar ação e humor igualmente aos dois filmes anteriores, a nova história promete ser um pouco mais sombria. A prévia sugere que o roteiro será fiel ao universo dos games. A música Live and Learn, tocado ao fundo, é um dos momentos mais marcantes, criando uma atmosfera épica, o que aumentou ainda mais a empolgação dos fãs, que estão ansiosos por uma experiência envolvente e super nostálgica. O detalhe interessante é que conseguiram trazer o Jim Carrey de volta. Quem conhece o histórico do ator sabe que ele não costuma fazer continuações, a menos que vale a pena e haja uma grande quantia de dinheiro envolvida. A Paramount não tá nem aí pra quanto vai custar essa brincadeira, amigão. O que realmente importa é agradar os fãs do Sonic Robotnik finalmente ganhou a sua versão completa dos games nas telonas. No segundo filme, ele ficou careca. E agora nesse terceiro, ele ganhou a sua barriguinha clássica. Apesar de ter sido um vilão nos dois filmes anteriores, desta vez o Doutor vai ajudar o Sonic, Tails e Knuckles a derrotar o Shadow. As piadinhas de nível quinta série continuam sem compaixão. Shadow, mandando na lata, chama Sonic, Tails e Knuckles de um grupinho colorido. Essa piadinha revela que o lado insano de Shadow ganhou um certo alívio cômico. E o super vilão mandou muito bem nessa trash talk. Espero que o Shadow faça muito mais zoeiras de Snipe com o trio durante o filme. Detalhes da trama ainda não foram revelados e, por enquanto, a Paramount parece bastante fiel ao universo do Sonic. No entanto, estamos bem ansiosos pela divulgação de novos materiais promocionais para entender melhor como vai se desenrolar toda a baguncinha que o Shadow promete causar aí no planeta Terra. Com base no que foi apresentado no primeiro trailer oficial, é claro que o vilão vai trazer um caos épico para o planeta. E mal podemos esperar para ver como essa trama vai afetar o Sonic e seus parças. É isso aí, galerinha. Por enquanto é só. Curtiram o vídeo? Conta pra mim. O que você achou aí do primeiro trailer oficial de Sonic 3? Tá repado? Flop? Ou sucesso? Comenta aqui embaixo sem compaixão. E aproveita que você tá por aqui gastando o seu 345G, ou até mesmo usando o Wi-Fi do seu vizinho. Deus tá de olho na sua conexão, amigã, amiguinha. Então, aproveita também e deixa o like, se inscreva e ative o sininho pra ficar ligadinho comigo, com o Shox. E você sabia que a pessoa mais corajosa do UCM é o médico que fez exame de próstata no Wolverine? Pois é, câmbio e desligo. E você sabia que a pessoa mais corajosa do UCM